Para a gente começar, o senhor já fez a sua saudação, mas a gente começa já perguntando ao senhor como foi o balanço que o senhor faz dos primeiros dois meses aí de aula em Chapadão do Sul com essa pandemia aí, secretário? Olha, em primeiro lugar eu quero parabenizar a todos os jornalistas do Chapadão do Sul e também o pessoal da imprensa, o Separé, Adriano, Manfredi, toda a equipe da Rádio TV Futura. Dentro da democracia, nada melhor que uma imprensa livre, você tem que ter liberdade de expressão. Já Voltaire já falava, eu posso não concordar em nada do que você fala, mas eu defenderei até a morte o seu direito de se expressar. Então nós temos que viver dentro da democracia, a gente tem que saber conviver com as diferenças, principalmente opiniões, mesmo não concordando com nada que se coloca, mas tem que respeitar. E o jornalismo às vezes passa por uma turbulência dentro de um sistema que a gente está vivendo hoje no Brasil, então infelizmente existe muita perseguição, principalmente o pessoal que expressa suas ideias, então tem que ser, o jornalismo tem que ser realmente imparcial, mas que coloca, que dá voz para quem está no silêncio, principalmente a imprensa, que está informando, orientando as pessoas e trazendo tudo o que a sociedade como um todo, ela precisa da organização, dos limites, de tudo o que faz parte de uma boa convivência sadia, saudável, e isso passa por todas as posições que são necessárias dentro de uma sociedade. Bom, quanto ao sistema educacional, já desde o ano passado, desde março do ano passado, quando começou a nível mundial, quando as escolas pararam, o Brasil ficou bastante prejudicado, porque nós estávamos no começo ainda do ano letivo, enquanto o Hemisfério Norte já estava praticamente acabando o ano, porque lá acaba o ano em junho. Então, quando eles recomeçaram as aulas, foi em setembro, praticamente todos os países já abriram as suas escolas normalmente, então eles perderam muito pouco. E, enquanto isso, o Brasil ficou um ano parado e agora mais esse ano fica muito complicado a situação quando você olha das consequências que se apresentam, não só a nível do conhecimento, mas as suas próprias necessidades, os abusos, a violência, os convívios familiares, a própria tristeza, as famílias, você olha para certas situações, o que vem pela frente, você olha o medo, a ansiedade, as incertezas e, principalmente, a depressão das pessoas mais novas até, muita gente vivendo nessa tristeza absoluta. Então, a escola é um local, um ambiente que tem que conviver, tem que discutir, tem que acolher, assim como tem muitas famílias que estão estruturadas, mas também temos muitas famílias que não têm essa estrutura, essa organização em casa, faltando até o básico. Então, por isso que eu acho que é importante, onde nós iniciamos, dia 8 de fevereiro, foi um momento, assim, de bastante incerteza também, mas eu acho que foi muito positivo, até agora, mesmo parando essa semana, porque a gente avaliou todos os índices e o nosso hospital estava com lotação praticamente 100%, e a gente não podia ser irresponsável nesse momento, mesmo sabendo que os nossos índices nas escolas eram baixíssimas. Eu acho que o pessoal começou a entender melhor os próprios cuidados, as crianças, também os profissionais, a educação, essas incertezas que também a gente leva no dia a dia. A gente não tem uma fórmula correta para isso, mas acho que foi um momento importante e agora ficou contrário, nós rodamos praticamente 1.600 alunos por dia. A gente abriu desde o berçário, as creches, a necessidade dos pais trabalharem, a reabertura dos comércios, e eu sempre falo, se o comércio quiser trabalhar de uma forma aberta, total, deixa a escola funcionar, que a escola faz a rotina acontecer. Sempre foi, a escola sempre foi referência em tudo, desde as informações, os cuidados, os encaminhamentos. Por isso que a escola, eu sempre defendo que a escola é o local seguro, porque você encaminha rapidamente, você orienta, você dá os cuidados, se monitora, se acompanha a família e dá essa segurança, além do acolhimento, da alimentação como um todo, traz esse suporte. Então tem que ter, enquanto que tem muitas entidades que deveriam estar cuidando dessas crianças e não estão, tipo, as crianças não podem ficar soltas na rua sem ter alguma assistência maior. Então a gente está, até hoje nós estávamos conversando com alguns municípios, muito preocupados nessa situação da volta às aulas. Nós criamos aqui também, no Chapadão do Sul, uma comissão de monitoramento de volta às aulas. Então foi uma atitude que partiu da própria promotoria, promotoria do Estado e também das defensorias públicas, orientando a volta, mas a volta segura. Então por isso que todos os municípios estão criando as suas comissões, com a participação das promotorias, das defensorias, de todas as redes, tantas municipais, estaduais e particulares, também o Conselho Tutelar e as entidades participando, que a gente vai monitorando a participação e também os cuidados dentro das escolas, que a gente não pode negligenciar. Então quero que tudo, os EPIs, os funcionamentos, os protocolos, estejam tudo aptos para que a gente possa fornecer o melhor e com muita segurança. Então agora nós já estamos praticamente fechando o primeiro bimestre. Na semana que vem, provavelmente, nós vamos voltar ao presencial, já preparando os nossos professores. Muitos hoje já estão querendo voltar. Muita procura dos pais essa semana, porque a necessidade dos pais trabalharem, também deixar as crianças, a segurança como um todo, e também os cuidados. Acho que as pessoas começam a refletir e verificar mais e procurar apoio. As pessoas não podem ser isoladas, elas têm que procurar o apoio, elas têm que se socializar, elas têm que compartilhar, têm que pedir essa ajuda e o poder público tem que fornecer e, principalmente, defender o direito, que é o direito da educação. Você não pode privar as crianças que queiram participar, queiram estudar, queiram socializar, queiram evoluir. Isso é um processo. E esse processo não pode ser parado abruptamente. Então é um direito. Então, assim como a gente tem todos os cuidados, atende o ensino híbrido, tanto o presencial como também o remoto, isso é uma sequência. Acho que muitas coisas vieram para ficar. A gente nunca mais, acho que vamos voltar totalmente ao presencial. Isso é uma tendência mundial. Mas que a gente possa fornecer o melhor, com mais segurança para todos. Enquanto isso, que muitas famílias estão aí com as suas dores, seus lutos, muitas perdas, e a gente tem que ficar muito atento para que a gente possa estar acompanhando e ter os cuidados. Por isso que a escola é importante, que ela ajuda a cuidar nesse processo, a recuperar, a dar autoestima, trabalhar emocional das pessoas, as pessoas estão muito afetadas. Então imagina você trancar um jovem em casa, como é difícil. Então a escola tem essa função, sim. Ela tem que acompanhar, ela tem que orientar, ela tem que abrir as portas. A escola fechada, para mim, é um grande retrocesso. Claro, com todos os cuidados, com todos os acompanhamentos, principalmente com quem está na linha de frente. Então por isso que hoje nós estamos reivindicando alguns municípios, eu estava hoje em contato com São Gabriel do Oeste, também com Três Lagoas, onde nós também, eles estão com essas aulas híbridas, onde a gente vai propor, através da Undime, que a gente faça um, assim, rapidamente o atendimento para os profissionais da educação, para que sejam vacinados. Não que pare o atendimento normal da gente, que está acontecendo hoje. Já está chegando aos 64, acho que hoje. Então já segue normal, mas que seja um atendimento já paralelo, assim como já foi feito com a segurança, que agora se prioriza a educação. Acho que a educação já deu a sua parcela de contribuição. Agora, se a gente tem que fechar mais um ano a escola, eu acho que o retrocesso é muito maior, as consequências são maiores. O emocional das pessoas muito afetadas, as crianças depressivas, acho que isso aí é uma consequência que nós vamos ter muitas sequelas para frente. Então não podemos ser responsáveis. Nós vamos abrir, sim, as escolas, assim como as particulares já estão funcionando, parabenizar o trabalho deles, com todos os cuidados, com todos os protocolos, com todos os acompanhamentos, os pais acompanhando. É assim que se faz uma educação. Isso, sim, pois não, secretário. Tipo assim, e qual é a principal finalidade da educação? É você encarar os problemas, para você preparar o indivíduo para a vida, as dificuldades da vida. Porque você ensina, você não pode simplesmente abandonar as coisas com facilidade. Exatamente. Você tem que estar sempre persistindo, procurando, modificando, trabalhando e pedindo ajuda. Eu acho que isso é importante. Então a escola tem essa função, ela tem que participar, assim como a sociedade como um todo está vendo hoje já com outros olhos. Eu acho que vai ser importante e logo, logo nós vamos estar disseminando toda essa, principalmente essa relação, igual você já estava colocando a questão do jornalista, assim como tem tantas desinformações, tantas coisas que não são humanas, que não são sadias para a nossa sociedade, para o relacionamento. Então imagina fechando escolas, que tipo de cidadão que nós queremos criar para o futuro? Nós temos que ter consistência, trabalhar valores, trabalhar ser humano, e isso você faz na escola, acompanhando a família, trabalhando a parceria, as instituições sérias que querem ajudar, que querem, assim como todo o próprio comércio. Você viu a semana passada a dificuldade que o comércio passou. Você não pode demonizar certos setores. Ah, porque os botecos da vida. Não, os botecos são importantes. O cidadão que está lá, ele está lutando, está batalhando para a sua vida também, ganhar o seu pão de cada dia, trabalhando com dignidade. Assim como cada setor é importante, é fundamental, é essencial. Mas eu acho que a educação, nesse momento, tem que ser olhada com mais carinho ainda. É um momento essencial mesmo, importante, que não pode mais ser negligenciado, muito menos negado para quem tem esse direito que é fundamental para o ser humano. Secretário, quando o trabalho é muito bem feito, ele é reconhecido e elogiado. Chegando, pessoal, aqui, dezenas e dezenas aqui de felicitações ao senhor, parabenizando a Paula Gisele Borges, a Sinara Adriano, o Lucas Cabreira, a Lu Modesto, a Lucimônica Petinelli de Souza, também o Dodimar da Silva Garcia, a Dei Souza, o Joselito Fábio Fusilini, enfim, todos eles aqui parabenizando o senhor pelo trabalho. Então, segunda-feira, volta ao normal, presencial. Praticamente certo, eu não posso garantir. Sim, mas vai voltar no sistema rodízio. Nós temos uma pandemia muito forte até, afinal, os índices nossos estão melhorando. Assim, por isso que eu falo, acho que os cuidados estão sendo assim, o pessoal está se cuidando mais. Que nem eu falei, qualquer setor é fundamental, é importante. Não podemos discriminar ninguém, mas com todos os cuidados, orientações, a humanidade, tem que ter respeito por tudo e, principalmente, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, quando a gente fala, muitos municípios vêm até a gente, Guirindo, como é que vocês fazem? Como é que você consegue manter a escola aberta? A maioria dos municípios não consegue. Eu falei, depende muito da gestão. Eu não posso ser referência, não posso dar uma referência para outro município, porque eu não conheço a sua realidade. Se você não tem uma equipe já bastante pacificada, igual nós temos aqui, tem muitos professores aqui que já estão querendo voltar. Então, isso é importante. Eles veem a necessidade. O próprio trabalho, você se realizar no trabalho, isso é importante. Trabalhar com o ser humano, você crescer junto. Então, sair desse horror, desse medo, dessas coisas negativas, que está se espalhando por tantas formas, nós temos que ter autoestima, temos que superar isso. Então, eu sempre falo, eu não posso ser referência para nenhum município, porque eu não conheço a realidade, não sei qual é a sua gestão, não sei se o seu atendimento está em rede. Então, tudo isso é importante, assim como nós temos os atendimentos intersetoriais. A gente precisa ter esse apoio de toda a equipe e a gestão tem que estar comprometida. Então, graças a Deus, nós temos um prefeito aqui que olha com todo carinho essa essência da humanidade. Acho que não passa só na educação, mas todos os setores. Você olha para a questão da saúde, com todas as coisas acontecendo de uma maneira tão séria, tão transparente, eu acho que isso faz com que as coisas mudem. Então, por isso que esse olhar fica muito para o Chapadão do Sul e as coisas começam a se pacificar dessa forma. Então, a essencialidade, a necessidade, o convívio, o avanço, a reação. Eu sempre falo, é o ano da reação, nós temos que reagir, não podemos ficar parado. Então, por isso que hoje, em conversa com os secretários, colegas da gente ali, nós estamos já elaborando uma carta, já mandamos um ofício para a Secretaria de Estado e também para o Secretário Estadual de Saúde, que a gente faça essa priorização da vacinação de todos os profissionais da educação. Acho que é um momento necessário, acho que todo mundo concorda, a essencialidade é de todo mundo. Eu acho que já está chegando próximo, os índices até 40 anos são baixíssimos. Então, acho que as coisas vão se controlando, mas para isso precisa ter apoio, precisa ter união, precisa ter foco. E esse foco, eu acho que tem que estar dentro das escolas, tem que ter acompanhamento dos pais, tem muitos pais passando necessidade também. A gente tem que ter esse olhar carinhoso para todas essas instituições que estão passando essas necessidades e nós estamos dispostos a fazer isso. Então, acho que se não acontecer nenhum ponto, assim, um ápice de casos assim, provavelmente, sim, segunda-feira nós estaremos retornando com as presenciais. Nós estamos conversando com o secretário municipal de educação de Chapadão do Sul, Guilherino Périos, trazendo as informações, dizendo aí do retorno às aulas, fazendo um balanço, mas eu também, mais uma vez, eu quero falar para você que ao aviar a sua receita, amigo, não basta que o seu médico seja de confiança. É importante também que seu farmacêutico seja. Eu falo para você da farmácia ultrapopular, a farmácia mais barata do Brasil, com medicamentos, produtos, medicação genérica, baratíssimo, baratíssimo para você, com o farmacêutico à disposição, atendendo você todos os dias, no horário comercial. Farmácia ultrapopular, a farmácia mais barata do Brasil, na Avenida Onze, de fronte ao Bradesco. Depois eu cobro lá o Bradesco pelo Meroxan aqui, tá? Bom, claro que, obviamente, não é da pasta do secretário, mas é um desabafo e um questionamento que nos fazem aqui pelo Facebook. E, claro, que a gente tem que falar. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui a participação do ouvinte. A Sandra Hernandes Regina da Silva. Aliás, a Daiane Aline, a Daiane Aline Claudino Souza. Ela diz o seguinte, UTI cheia todos os dias de 15 a 20 novos casos e nós, funcionários públicos, estamos na linha de frente sem vacina. Tá certo? Não, não tá, né? Né, Daiane? Não tá. Mas eu vou tentar falar com a secretária de saúde hoje à tarde, enviar esses questionamentos e ver o posicionamento do que nos vai passar a secretaria de saúde. Voltando aqui com o secretário, o Guerino Périos. Guerino, secretário, muita gente fala, questiona sobre também o transporte escolar. Falar, mas os alunos vêm ali todo amontoado, vem tudo junto, tem monitor, não tem. Acho que até nisso, eu acho ou não, eu tenho a certeza absoluta porque se tá dando certo, se deu certo, é porque tá tendo cuidado. Como tá hoje o quesito de quantidade de alunos no transporte escolar, secretário? É uma preocupação muito grande. Nós soltamos a nossa frota 100%. Nós estamos rodando... Tá rodando 100% a frota. 100%. Nós estamos rodando todas as rotas. Nós temos 34 rotas escolares, inclusive esses oito ônibus novos que foram adquiridos. Nós temos 26 ônibus que agora passaram por toda a vistoria. Então, graças a Deus, os nossos ônibus estão 100% vistoriados. Passaram no Detran, que cada semestre tem que passar. E até o depoimento que o cara do Vistec passou pra nós, que é uma das melhores frotas do estado. Mas a gente sabe da preocupação constante da manutenção e dos cuidados e também quem zela, que é o próprio motorista, o profissional que tá lá, o responsável, o diretor, o Alceu, que tá sempre tendo todos os cuidados, os acompanhamentos, é uma preocupação muito grande. Quando soltamos a frota, principalmente interna aqui, nós temos a região dos esplanadas aqui, começamos devagarinho e quando, agora no final, já estava começando a aglomerar. Então, a gente aumentou algumas linhas, vamos ver se a gente começa a aumentar mais ainda. O trajeto, por ser curto, talvez nós podemos, assim, pela orientação que a Secretaria de Estado colocou pra gente, você pode rodar com um pouquinho mais, porque ela não infecta tanto, porque tem muita ventilação, você deixa a janela aberta e é curtinho, mas não podemos facilitar. A gente fica preocupado. E quanto ao questionamento dos funcionários ali da linha de frente, realmente, a nossa preocupação maior era com os próprios funcionários, porque é pela idade, né? Aqui ela não especificou, o secretário, se ela trabalha na educação ou não, né? é pertinente, sim. É isso que nós estamos reivindicando, né? Nós tivemos, hoje, dentro da rede, que a gente monitora semanalmente, com toda a saúde, sempre me passando de todas as redes. Eu tenho tudo, é ser. Então, até hoje, nós tivemos oito crianças positivas dentro da nossa rede, oito. E quinze funcionários, com professores positivos. claro, sempre tem muita suspeita, mas sempre dando negativo. Dentro de todos esses casos, foi nenhum grave, nenhum chegou a ser internado, não precisou nem ficar no hospital. Por isso que eu falo, assim, a escola, ela encaminha rápido, ela dá acesso. Às vezes, o cidadão marca, ah, só para a semana que vem. Não, a escola é na hora. Você encaminha imediato, você acompanha e monitora. Então, por isso que é importante isso. mas é a preocupação, claro, que é muito grande, principalmente a nossa. Nós que somos gestores, então, se imagina adoecer um professor, uma criança e não ter vaga no hospital. Pelo amor de Deus. Então, isso aí pesou muito na nossa decisão. Mas eu acho que agora, ah, com todos esses cuidados, já com todas as prevenções, a vacina chegando, vamos, vamos focar. e a gente até gostaria de defender a minha colega, a secretária de saúde, porque não é ela que define, não é ela que a prioriza. Ah, eu estou vacinando essa idade porque eu quero. Não, isso já vem pronto do próprio ministério, repassado pela secretaria de Estado. Por isso que é uma reivindicação muito grande e a gente sente, nessa, a gente sente muita falta do MEC. Inclusive, que não se posiciona. inclusive a FETEMES, que é a Federação de Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, está pleiteando isso junto ao governo do Estado, brigando, já se avançou, até a FETEMES lançou uma nota, parece que até dia 15 já tem uma novidade aí. Então, nós, todos os nossos profissionais, tanto administrativos, internos, nós já repassamos tudo para a Secretaria do Estado. Eles pediram informações, já passei tudo para eles. Então, pode ser que... Uma luzinha lá no fim do túnel. Exatamente, eu acho que com toda a pressão agora, com todos os municípios, se batendo em cima. E nós estamos cobrando o posicionamento do ministro. Não é possível, o ministro do Estado, de Educação, e também o próprio Estado, eles têm que se posicionar. Então, é uma procura, é uma constante, é uma necessidade, mas também não podemos facilitar com a linha de frente, igual ela falou, e realmente é uma linha de frente. Agora, nessa daí também, secretário, eu tenho que concordar com o senhor, porque aí também está sendo um pouco, eu não vou dizer de descaso, mas um pouco de corpo mole também, do ministro de Educação. Exatamente isso, é isso que a gente está colocando. Nós estamos lutando até, liderando a Andandime, nós temos a União dos Dirigentes Municipais de Educação, e nós temos reivindicado muito isso. E assim, está muito ausente uma liderança que lidere essas questões ali. não acho que tinha que ter mais essa participação, a gente sente essa falta. Aí os estados ficam batendo cabeça, ficam se orientando as próprias posições de umas instituições, e a gente fica nesse tiro-teio, muitas vezes, sem orientação segura. Mas, eu acho que é um momento assim, não vou dizer mundial, mas nós estamos vivendo bastante complexidade dentro do Brasil, dentro do estado, também os números absurdos que tem ali. Muitos municípios, assim, com uma estrutura bastante complicada. Muitas coisas são gestão, sim. Muitas coisas são gestão. Infelizmente, nós temos ainda oito municípios dentro do estado que nem fecharam a ONU Escolar de 2020. Então, isso é gestão. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Como é que esse gestor... Vai ficar um ano atrasado. Ah, porque eu não tenho o meu transporte, não está legal. Ah, porque os EPIs não chegaram. Gente, nós estamos já em abril. Agora, o gestor até agora não se preocupou com isso. Tempo teve, não. Poxa vida. Então, é isso que a gente está batendo em cima. Tem que cada um assumir a sua... Por isso que a promotoria também está entrando muito forte. pedindo um posicionamento de cada um e abrindo a... Eles estão começando a mandar abrir a escola porque eles vão judicializar. Porque é crime. É crime hoje manter a criança fora da sala de aula. E aí você entra a questão da invasão. Exato. Esse é o grande perigo. Como é que está aqui, secretário? Esse é o grande perigo. Nós temos aqui um programa que é a busca ativa. Busca ativa escolar. A gente faz pelo NIS. Todo aluno tem o seu NIS, tem um número. Você monitora ele, se rastreia ele. Então, se nós tivemos... Esse aluno não se rematriculou. Vamos localizar ele. Alguns foram embora. Tem bastante aqui... A coisa aqui é bastante dinâmica. Vem muito, mas também sai muito. E a gente localiza esse aluno. Se ele não está em nenhuma escola, a gente denuncia. Até para a promotoria, a gente denuncia. Que é obrigado, porque senão você é processado. Dos 4 aos 17 anos é obrigatório. 4 anos pré-1, ele tem que estar... E o corte limite é 31 de março. Até 31 de março. Completou 4 anos, ele tem que entrar no pré-1. Completou 5 anos, pré-2. Completou 6 anos, é primeiro ano. Essa é uma sequência. Então, até 0 a 3, não é obrigatório. Mas é direito da criança. Um período é direito da criança. Pobre ou rico, todo mundo tem direito à creche. Agora, integral, não. A integral entra os critérios. Você estabelece critérios conforme a necessidade dos cuidados de cada um. Então, é um desafio. E por isso que o novo Fundeb, que agora foi aprovado a nível nacional, a nova lei do Fundeb, nós também já reestruturamos, criamos a nossa lei municipal, já está criado. Nosso novo conselho já está criado. E ele amplia. Ele amplia para 50% a questão da rede da educação infantil. Tem muitos municípios que não atendem a educação infantil. Tem toda a dificuldade. Nós temos, a nível do Brasil, a questão da educação infantil, 45% das crianças foram fora de escola. Olha só. E é o momento em que você começa a alfabetizar a criança, você começa a socializar a criança, e essas crianças estão simplesmente abandonadas. Então, esse é o grande reflexo. A grande consequência que eu falo é isso. Agora, alfabetizar. Como é que você vai alfabetizar a distância? É complicado. E depois que você fica dois anos, essa criança não vai nem querer mais voltar para a escola. Então, imagina o que isso representa a nível nacional. Quantas crianças estão sendo jogadas, simplesmente desprezadas, negando o direito que é essencial, que é fundamental, que é adquirir o conhecimento, a cultura, a socialização como um todo. Então, por isso que a gente tem essa responsabilidade. Seria muito mais cômodo para nós. Ah, você é louco. Por que vocês não fecham a escola? Eu não precisava colocar a rodada, o transporte, a merenda escolar. Economizaria, não é? Toda essa estrutura que nem agora. Por isso que eu já tenho que me prevenir, por exemplo, hoje. Se semana que vem funcionar a escola, eu já tenho que me prevenir com a merenda. Por exemplo, até hoje, amanhã, no máximo, já tenho que saber as verduras. Você tem que encomendar as verduras. Vai funcionar a escola semana que vem? E se, em cima da hora, essas verduras? Vai se perder tudo. Então, você não pode negligenciar. Até o deslocamento dos professores. No domingo, os professores já vão lá para a Arueira. Escala de motorista. Exatamente, escala de motorista. Então, é toda uma organização. Então, seria muito mais fácil deixar a escola quietinha, parada lá. Seria cômodo, né? E as consequências, pelo amor de Deus. E auxílio, os pais sofrendo, querendo... Eu não estou falando mal das aulas remotas, não. Sim. O pai que tem os seus medos, tem a sua preocupação, é pertinente, sim. A gente sabe. Acompanha. Tenta fazer o melhor possível para os alunos remotos. Eu acho que estão sendo bem atendidos. Não estou falando que está 100%, que está ok. Estamos investindo com tecnologia muito, muito grande. Vamos investir bastante nessa questão agora de todas as louças digitais. Todas as aulas serão gravadas, repassadas. O professor, ele dá uma aula, já passa para toda a rede. Então, isso aí vai ser um avanço muito grande. Por isso que eu falo, muita coisa veio para ficar. Muitos padrões, muitos paradigmas são quebrados, sim. E tinha que ser quebrado. A escola tinha que mudar, sim. A metodologia tinha que mudar, sim. Mas não negligenciar. Não privar de direito. Isso é muito diferente. Mas você tem que investir em novas tecnologias, definir novos rumos, mas focando que essa criança seja atendida e com qualidade. Então, quando a gente agora vai priorizar, até nos ônibus, nós vamos colocar sobre fora da escola, não pode. Não interessa o formato, se é remoto ou se é presencial, mas esse aluno tem que estar matriculado, ele tem que ter ligação com a escola. Ele não pode estar simplesmente abandonado. Então, nós vamos colocar fora da escola, não pode, porque é um direito da criança. E isso, a sociedade como um todo tem que começar a se preocupar. Exigir. Exigir escola. Imagina criança solta, que cidadão que nós queremos? Qual é a responsabilidade que nós queremos formar? Como é que nós queremos qualificar por um mercado de trabalho que cada vez mais seleciona a incapacidade? As pessoas que não conseguem nem se relacionar, não conseguem nem conversar. Então, imagina o que isso aí vai, as consequências que estão vindo aí. Exatamente. Esse é o grande ponto de interrogação, o grande foco que nós temos que colocar as crianças para que, assim, prever que tipo de cidadão que nós queremos para o futuro. Essa é a pergunta que nós temos que colocar. Muito bem, faltando apenas oito minutos para o meio-dia. A gente teria, entre tantos assuntos aqui, mas eu quero te deixar à vontade, secretário, para algo mais que você queira informar, que a gente talvez aqui gostaria que fosse comentado. Quando se fala, se a escola parar, pois é, Chapadão do Sul está querendo por causa que o Fundeb, aumenta o Fundeb, não tem nada a ver com isso o Fundeb. O Fundeb, por exemplo, ele sai dos próprios municípios e dos estados. 20% vai para o fundo. E o retorno volta pela matrícula, pelo aluno. Então, Chapadão do Sul, ele perde com o Fundeb, sim. Por quê? Porque ele contribui mais com o fundo do que retorna. Porque Chapadão, por ser um município mais rico, ele contribui mais com o fundo. Sim. É questão justa também, porque alguns municípios têm mais dificuldades, então fica mais nivelado esse atendimento. Então, claro, a gente tem que entender isso, mas que não tem nada a ver com o presencial ou remoto, pela matrícula, pelo aluno. E a gente exigindo matrícula é lei, é obrigação, não é por ter recurso, não é esse. Não é esse, as pessoas ficam inventando bobeira, falando bobagem. Que quanto mais, mais recebe. E aí, a própria questão da merenda escolar. Ah, o que a gente faz? Vai sobrar todo esse dinheiro da merenda escolar. Gente, os municípios, todo ano, eles complementam. O que vem pela merenda escolar, eu até coloquei aqui, se nós colocamos os valores, são 32 centavos por aluno, a per capita. Muito pouco. Agora, põe em toda uma propaganda, se tem que servir frutas, se tem que pôr verdura, e não sei o que, não sei o que, fiscalize. Beleza, tem que ter fiscalização, tem acompanhamento, tem que ter qualificação. O que você compra com 32 centavos hoje? 32 centavos. Então, isso aí, as pessoas, às vezes, não analisam. Então, a complementação dos municípios sempre era muito mais alta, mais forte. Claro que, no final, se você começar, que nem ano passado, sobrou um dinheiro. Por isso que nós conseguimos comprar esses ônibus todos. Porque, realmente, você tem que, por lei, você tem que gastar 25% na educação. Mas gasta-se muito mais. Exatamente. Então, sempre tem essa... As pessoas ficam delirando, falando um monte de besteira ali. Acho que o gestor não pode nem... Esse tipo de coisa não dá para... Mas é importante, quando eu sempre falo para os conselhos, analise se tem qualificação, se tem qualidades, se tem bom atendimento, os recursos estão sendo aplicados, de que forma. Isso vocês têm que... Às vezes, a questão técnica de um balanço, às vezes, não vai entender diretamente como funciona. Por isso que tem os técnicos que... Os próprios tribunais de conta têm os seus formulários. E eles são padronizados. Então, nós, como leigos, muitas vezes não entendemos as questões técnicas. Mas podemos, sim, acompanhar a orientação de como, aonde, por que está sendo aplicada dessa forma. E acompanhar. Acompanhar, acho que, a própria estrutura, a infraestrutura das escolas, que é fundamental ter uma infraestrutura boa, o acompanhamento do aluno, a formação de professores, a contratação de toda a rede. Os municípios que ainda estão parados, eles não contrataram ninguém, não contrataram nem professor, nem monitor, nem cozinheiro, nada. Então, imagina a situação que, por exemplo, vamos parar a Chapadão do Sul, vamos dispensar todos os funcionários. Olha só. Então, seria uma questão muito irresponsável. Eu não concordo com isso. Acho que a coisa está pacificada, está andando bem, podemos, sim, avançar, mas a sociedade tem que colaborar. Todos têm que colaborar. Assim como os pais vêm colaborando. Preocupação, excelente, todo mundo tem que ter, eu tenho, todo dia eu levanto com muita preocupação, mas focar, vamos fazer o melhor. Esse é o nosso interesse, essa é a nossa função, é para isso que nós estamos aqui. O melhor, mas com responsabilidade, não? Com responsabilidade. Tem riscos? Claro. Tanto fora, dentro da escola, tem, mas a escola já provou que está muito mais seguro dentro da escola do que fora. Verdade. não generalizando, porque tem famílias que conseguem cuidar bem, mas nem todas conseguem. Então, por isso que a gente tem que atender, não só pensar só na sua individualidade, mas também no coletivo. Guernino Pélios, secretário municipal de educação, parabéns pelo seu trabalho, parabéns a toda a sua equipe também, porque não se trabalha sozinho, aliás, hoje nada se faz sozinho. Quero te parabenizar, você desde lá, da colaboradora da limpeza, o motorista de ônibus, toda uma equipe imbuída em prol da educação do nosso município, com todo o cuidado, orientando aos alunos, orientando a todos. Só me resta agradecer na sua participação aqui, secretário. É uma preocupação constante, diária. Nós temos, só na educação, 733 funcionários. Ah, mas é uma loucura, tanta gente. Nós temos 12 escolas, com creches, cinco creches, três rurais e três urbanas. Nós temos, hoje, em termos de alunos, na Cecília Meirelles, nós temos 1.555 alunos, na escola Cecília Meirelles. No Carlos Drummond, nós temos 955 alunos. Aqui, no projeto SEMIAR, que é integral, 389 alunos, que é integral. No Érico Viríssimo, 744 alunos. Nós temos, nas rurais, 190 alunos. No Flamboyant, na creche Flamboyant, 402 alunos. Nós temos, no Esperança, 190, você e Esperança. Nós temos, no Pingo de Gente, também, 192 crianças. No Cibipiruna, 235 crianças. E no Sonho Meu, são 81 crianças. Isso totaliza, um todo, 5.109 crianças. Então, esses cuidados, que nem agora, você tem que redobrar a questão da higiene, da limpeza, do monitoramento, da entrada, saída, monitorando, até os ônibus, o pessoal quer monitoramento dentro dos ônibus, os motoristas, tudo, precisa de apoio, sim. Então, é uma consequência daquilo que, às vezes, a sociedade olha como, é um absurdo. Tanta gente. Mas, precisa ter segurança, precisa ter bom atendimento. Tem a questão dos atestados, que roda muito. Férias. A gente sabe das férias. E são direitos que o cidadão tem, que o funcionário tem, mas a gente também tem que atender a demanda. Então, por isso que a gente está sempre focado, preocupado com tudo, acompanhando. Então, quando a gente compôs esse ano, nós temos, dentro da nossa rede, hoje estava fazendo levantamento, nós temos capacitação, ontem e hoje, com os nossos alunos de inclusão, os alunos deficientes. Nós temos 104 alunos dentro da nossa rede, já de incluídos. Graças a Deus, com uma equipe muito competente, uma equipe multifuncional, profissional, temos dois psicólogos, temos assistente social, temos uma neura, psicopedagoga, outro pedagoga. Estão todos acompanhando, com, assim, um foco muito grande. Então, muitas crianças estão vindo das outras redes, porque estão vendo que o nosso atendimento está sendo muito humano, muito próximo. acho que isso, a gente não pode só focar a criança, mas atender a família e, principalmente, a formação, porque, assim, o professor também tem muitas dúvidas. E a gente tem que preparar a rede como um todo, não é só o professor, não é só a sala onde o aluno está, mas o acolhimento tem que ser geral no local, que as crianças tenham esse direito, esse monitoramento. Assim, a questão acadêmica, às vezes, você não avança tanto, mas a questão social, humana, socializar essa criança, integrar essa criança é um direito fundamental. Então, por isso que nós estamos muito preocupados em atender, fazer o atendimento com todo o acompanhamento. Semana que vem, já vão começar as atividades avaliativas. O pessoal vai ter prova, não seria questão de prova, cada professor está elaborando as suas atividades avaliativas, que a gente também não pode chegar e massacrar a criança. Sim, claro. Mas ter o diagnóstico e também tentar avançar, ver onde estão as maiores dificuldades e tentar recuperar essa criança, que esse é o foco principal. Nós temos que dar reforço para essas crianças. E isso é, agora é um momento crucial. Nós estamos fechando esse primeiro bimestre para que a gente possa se programar para o segundo semestre e assim avançar com muitos programas que já estão colocando. Semana que vem, eu tenho também, junto com o Sebrae, nós estamos junto com o SESI, também, essa questão das bibliotecas, muitos projetos, muitos programas que estão auxiliando nessa questão do reforço, o Senai, o Senac, o SESC, o Senat. Então, nós temos essa parceria muito forte e a gente precisa buscar a SLC. A SLC, nós estamos trabalhando empreendedorismo junto com eles e eles estão fazendo oficinas com nossos professores, que é o Instituto SLC, que é da nossa fazenda aqui vizinha. Sim. E também a questão das hortas, nós temos nas três escolas agora, já as hortas prontas e uma, inclusive, está sendo construída pela SLC. Eles funcionaram, a fazenda veio aqui e está construindo ali no Érico Veriço, vai ser outra horta. Então, nós temos nas três escolas grandes já as nossas hortas, nas três rurais também vamos produzir. A Arueira está fantástico lá, vão construir um galinheiro, já conseguiram um monte de coisa lá, já tem os pintinhos lá que eles conseguiram, já conseguiram até... A merenda saudável. Saudável. Então, tudo isso aí faz uma consequência e o carinho que o funcionário pega pelo local. Sim. Eles mexem com jardinagem, isso que é que integra, isso que socializa, isso que avança, acho que é a autoestima, as pessoas têm que querer e querer, esse é o momento. Como tem os propósitos, tem a crise também, tem os momentos e tem oportunidades. Esse é o momento da oportunidade. Sempre falo para toda a rede, vamos reagir, vamos reagir com qualidade e isso se faz com a parceria de todos. Então, por isso, estou muito satisfeito. Secretário, nós já estamos ali com o tempo estourado, mas eu não poderia finalizar esse bate-papo aqui com você sem se fazer esse questionamento que me enviam agora. Aqueles alunos que estavam se preparando para o INSEJA, foi adiado o INSEJA, vai voltar, como é que está essa situação? É, o INSEJA, ela é a nível nacional. Era para ser agora em abril, eles transferiram ele para junho, por enquanto. Inclusive, nós incentivamos bastante a matrícula e eles fazem a prova em Paranaíba. mas nós já nos comprometemos com todos eles. O dia que tiver a definição da data, nós vamos colocar os ônibus escolares, nós vamos rodar tranquilo, todos que precisarem de transporte, vamos atendê-los da melhor forma possível. Tem muitos professores dando aulas, voluntários, olha que beleza, que coisa linda, fantástica. As pessoas se disponibilizando, dando aula de graça ali para reforçando para essas pessoas que querem fazer a prova para poder avançar. Então, isso é muito bom. Chapadão, chegando a esse nível de consciência, eu acho que isso é a educação, você tem que só louvar essas pessoas que querem, que buscam e assim que se faz uma sociedade avançada. Muito obrigado, secretário. Gostaríamos nós de termos aqui mais uma hora para bate-papo e para conversar sobre educação com o Guernino Périos. Alô, direção, eu preciso no mínimo de umas duas horas para apresentar o projeto que ele sempre lhe traz um catatau de informação e não consigo falar com ele nem a metade, mas isso é bom, que são projetos bons para a educação. Muito obrigado, secretário. A gente está à disposição, a gente sabe que assim, no dia a dia é muito, se só me permite só falar sobre a questão das vacinas, sempre todo ano, agora virou tudo covid, né? É. Nós temos que cuidar muito a dengue, cuidado com essa dengue e também nós temos as vacinas para uma faixa etária, para as meninas de nove, as meninas de nove a catorze anos e para os meninos de onze a catorze anos. Então nós já estamos fazendo junto com a saúde que todo ano a gente vacina o HPV. 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 e também tem a questão do tétano e a questão da meningite. Então as pessoas às vezes têm muitas doenças ressurgindo por falta de coisa que as pessoas não se vacinam. Então a gente vai fazer através da escola, a gente vai programar mesmo os remotos, a gente vai tentar marcar junto com a saúde, já vamos sentar com as enfermeiras para que essa faixa etária comece a se vacinar também por essas coisas, porque isso gera câncer. Isso gera câncer colo de útero, gera câncer de próstata, um monte de coisa ali que futuramente vão trazer consequências. Então a gente já tem que começar desde cedo dos nove, das meninas dos nove às catorze e dos meninos dos onze aos catorze. Em todas as escolas nós vamos programar isso. Não é obrigatório, mas a gente sempre se impede que as pessoas tenham responsabilidade, se vacinam, porque é um vírus também. São vírus que estão soltos e eles se espalham muito rapidamente. Os contatos fazem com que as coisas contaminem facilmente. Então a gente tem que ter responsabilidade nisso. As pessoas que não querem, às vezes os remotos que não querem vir até a escola, podem programar nos postos de saúde o seu local. Então tudo isso aí a gente vai estar organizando para que as coisas aconteçam de uma forma muito segura, muito orientada. Por isso que eu falo, a escola tem que orientar sim, tem que acompanhar e tem que estar aberta. Esse é o nosso posicionamento. Obrigado, secretário. Conversei com o Guernino Pelli, o secretário municipal de educação de Chapadão do Sul. Amanhã, aqui na bancada do Jornal Centro, falando sobre os acidentes domésticos caseiros. Atenção, dona de casa, é muito importante a sua participação. Amanhã, amanhã eu recebo às 11 horas da manhã o Capitão Trax, promovido, parabéns, Capitão Trax, comandando o corpo de bombeiros. Amanhã, fala conosco aqui no Jornal do Centro. Na sexta-feira, pois não, Guernino? Posso dar um pitaco nesse assunto aqui? Fique à vontade. A questão dos acidentes domésticos, antes de nós abrir a escola, tinha aumentado 112% Chapadão do Sul. A questão dos acidentes, as crianças se machucam muito, e dos atendimentos ambulatoriais, que a gente pegava pelos atendimentos, não das internações, mas dos atendimentos. As crianças se machucam, se batem, tudo isso aí faz com que tinha aumentado 112%. Então, olha só, é um dos fatores que também preocupa. E com a escola aberta, esses índices melhorarem bastante. Então, por isso que é um assunto muito bom parabenizar o capitão amanhã, que possa estar... É o capitão, é isso? Capitão, capitão Trax agora. Capitão. Foi promovido. São parceiros, são nossos parceiros, sempre estamos juntos, assim, a gente tem muitas ações. Outro momento, podemos falar sobre a escola cívica e militar, que também foi uma conquista extraordinária, Chapadão. E vários cursos, assim, técnicos que... Então, isso aí, se a gente começar a conversar, a gente não para mais. Então... A gente vai agendar uma próxima vinda aqui. Com o nosso abraço e sempre estamos à disposição, na hora que precisar, estamos aí para bater um papo.